Sempre temos o nosso pós-jogo aqui, o Fortaleza voltou a vencer, não venceu ainda pela Libertadores América, não venceu ainda pelo Campeonato Brasileiro, mas venceu pela Copa do Brasil. Jogando contra o Vitória, meteu 3x0, jogo que a gente acompanhou aqui na Rádio Torcida K, também aqui no nosso canal do YouTube. E o Gloo Vale comentou aqui pra gente, vamos trazer ele agora pra comentar, analisar o que foi este jogo, esse 3x0, que poderia até ter sido mais, já que a equipe do Vitória não vem numa fase tão boa também assim na temporada, na Série C já perdeu duas as duas primeiras rodadas, não fez um bom Campeonato Baiano também sendo desclassificado. E aí Hugo do Vale, quer que você comenta pra gente até que ponto essa vitória do Fortaleza é mérito do Fortaleza, ou desmérito do Vitória, digamos assim, mas o Leão volta a vencer, o que dá confiança pra esse elenco e pra torcida também que tava precisando depois dessa série de jogos sem saber o que é vencer, né rapaz? Alessandro, não gosto muito de usar essa palavra quando um time ganha, né, que ganhou mais pela fragilidade do outro. É certo que o Vitória realmente não é mais aquele Vitória, até com alguns jogadores interessantes, mas eu gosto sempre de exaltar a vitória de quem ganhou, né, de quem procurou a vitória, de quem foi determinado, que foi mais competente, então eu acho que foi isso que aconteceu. Vitória e o Vitória e o Fortaleza entraram em campo, né, pra poder trazer pra gente mais um clássico do nosso futebol regional, mas o Vitória realmente fragilizado não trouxe muita resistência pra equipe do Fortaleza que não teve nada a ver com isso e que também já teve situações em jogar, né, nessa condição e não se sair bem, né? Às vezes o excesso de confiança, às vezes o excesso de bons resultados fazem com que os times entrem em campo um pouco desatentos. Então, às vezes as derrotas, elas vêm pra poder fazer alguns aprendizados, eu acho que o Fortaleza mostrou isso hoje. jogando contra um Vitória que tá numa Série C, ele impôs a sua forma de jogar, tanto é que veio com um time muito próximo daquilo que a gente considera, né, e considerava titular no início da temporada. Com Crispim, com Felipe, com Lucas Lima, três jogadores de criatividade, então o Fortaleza entrou em campo especificamente pra ganhar bem, sim, porque entrou com jogadores que sabem criar e ao mesmo tempo com seus melhores finalizadores. Estamos falando de Silvio Romero, que foi o jogador que foi contratado pra ser o camisa 9 realmente do Fortaleza e o Moisés, que a gente falou no início da transmissão, a melhor contratação do Fortaleza até aqui. E o Fortaleza fez valer isso dentro do campo. Teve tranquilidade pra poder furar o bloqueio de uma equipe que a gente já conhece treinada pelo Geninho, porque já teve por aqui, tanto pelo Fortaleza, como também pelo Ceará, e a sua forma de jogo é a mesma. É um time reativo, é um time que marca com duas linhas de quatro, é um time que traz muita dificuldade, porque as linhas de quatro não são iguais. Elas são bem diferentes, porque aí trava qualquer tipo de espaço que o time do Fortaleza pudesse encontrar. Daí a dificuldade e a precisão dos passes do Felipe, do Crispim e do próprio Lucas Lima. Mas o Fortaleza foi, em sua totalidade, um time resiliente. Tanto é que as duas oportunidades de gols aconteceram justamente em insistências. O primeiro gol, onde a gente ressaltava que houve uma insistência do Silvio Romero, que acabou jogando pro gol. E no segundo, numa jogada de escanteio, onde o Benevenuto, por duas vezes, lutou pela bola e sobrou pro Romero. Depois, no segundo tempo, a gente falava que o Fortaleza precisava dar mais celeridade, até pra conquistar uma goleada, quem sabe. Pra poder trazer de volta a confiança, pra ter aquele namoro de novo com a torcida, que já tava um pouco estremecido. Foi isso que aconteceu. O Voivoda foi rodando o elenco e, ao mesmo tempo, querendo mais gols. E eles vieram. Eles não, só um, né? Afinal de contas, foi só um gol do Moisés. Mas várias oportunidades. Então, o Fortaleza hoje, mostra pra sua torcida, mostra pra imprensa, que continua sendo o mesmo Fortaleza, mas que entende e entendeu que, com a sequência de resultados ruins, precisa ainda se aperfeiçoar muito mais. Principalmente falando em elenco no geral. O Fortaleza tem um time principal, ou tinha um time principal, mas que algumas peças não evoluíram junto com o resto da equipe, que teve que ser modificada por jogadores que tinham e chegaram há pouco tempo. Então, o Fortaleza mostra, de novo, falo, pra torcida e pra nós, que acompanhamos o Fortaleza, que ele continua firme e forte na sua temporada. É um time que, no final de semana, pode se sagrar tetracampeão e ainda com a chancela de bicampeão do Nordeste. Já pra equipe do Vitória, fica a nossa torcida, né? Por um time que tem muita tradição, como eu falei, time que já foi vice-campeão brasileiro, mas que hoje não mostrou nenhuma resistência. Mas tem jogadores experientes, jogando uma Série C, e aí trazer de volta, quem sabe, o Vitória para um cenário que a sua história merece muito mais. Pois é, Hugo do Vale, você falou do Fortaleza, que no final de semana pode se sagrar campeão, tetracampeão estadual, agora é focar nesse Calcaia, né? Essa demora das semifinais pra final, por conta da tabela, final de Copa do Nordeste, início do Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Essa fase ruim que o Fortaleza passou, mas chega um pouco mais confiante pra essa final contra o Calcaia. Em dois jogos, primeiro sexta-feira agora, 9h35, 9h30, 9h35, e no domingo deve ser 6h30 da noite o jogo no domingo, às 6h30, ou seja, são dois jogos, o primeiro com o mando de campo mais na Arena Castelão do Calcaia, e o segundo com o mando de campo, né, do Fortaleza. E, enfim, o que esperar agora, o que projetar? O Fortaleza, que hoje não contou com o Tinga, né, que estava com a lesão no departamento médico, vai pra esses dois jogos da final agora do Campeonato Estadual, tendo que se sagrar, querendo se sagrar tetracampeão, porque aí, imagina só, o Fortaleza se sagra tetracampeão e vai ano que vem em busca de um Penta, o que seria algo inédito, o Fortaleza já é tetracampeão, né, lá em 2010 conseguiu tetracampeonato, inclusive, em cima do Ceará naquele ano. Mas e agora em 2022, contra o Calcaia vai em busca de um Tetra, pra tentar, quem sabe, em 2023, um Penta, ou seja, antes do Penta, o Tetra tem que chegar. E é um título que todo mundo lá trata com muita seriedade, é o Campeonato Cearense que o Fortaleza entrou na fase de quartas de final, eliminou o Pacajus e conseguiu chegar a essa final contra o Calcaia. E aí, ô meu querido Hugo do Vale, o que você já projeta? A gente está distante ainda do jogo, mas já dá pra comentar um pouquinho acerca dessa final que há tanto tempo a gente está esperando que aconteça, né? Principalmente a equipe do Calcaia, né, que está esperando já faz um tempinho. E aí a gente não pode deixar de citar, né, essa situação que não pode se repetir, que não pode acontecer, né, um campeonato passar tanto tempo pra se concluir, porque já teve várias oportunidades, e até em respeito também a outra equipe que não está participando de nenhuma outra competição, e tem que ficar aguardando, né, porque gera vários prejuízos, o Calcaia tem que ir atrás de vários recursos pra manter um time mais do tempo do que ele tinha projetado. Mas enfim, você falou duas coisas importantes aí, Alessandri, a gente tem que destacar. Primeiro, falar sobre essa possibilidade de penta, mas que antes tem que vir um tetra. Lembrar que o Fortaleza teve o seu primeiro tetra campeonato, né, de 2009 pra 2010, foi o primeiro, e o Ceará já tem alguns, e isso durante a rivalidade a gente sabe que acontece muito, né, essa rivalidade em relação a títulos, não só partidos, mas a títulos também. Então é muito importante. A outra coisa importante é saber como é que veio esse Fortaleza pra esse jogo de sexta e de domingo. Acredito que venha uma mescla. O que aconteceu hoje, por exemplo, no decorrer da partida, eu acho que é o que vai acontecer com a equipe do Fortaleza. É um time que vai vir mudanças pra poder enfrentar um jogo, não menosprezando o calcaio, mas também pensando no restante da temporada. É isso, esse nosso Hugo do Vale, aqui no nosso pós-jogo da torcida cá. Tá gostando? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos pro nosso Raio X aqui, pra gente saber quem que foi quem, o melhor, o pior do jogo, na avaliação do nosso querido Hugo do Vale. É só tocar a vinheta, vamos lá. Muito bem, vamos lá, de bate pronto aqui, Hugo do Vale. Pra você, nesse 3x0 Fortaleza, o melhor do jogo. Cara, tá difícil hoje escolher, porque teve muita gente boa, né? Ainda bem, né? Mas, é, e eu também, assim, como eu sempre falo, eu não gosto sempre de agraciar quem faz mais gols. Gosto de agraciar de quem realmente jogou o futebol, até porque gosto de analisar o futebol, assim, como um todo. Mas hoje, né, eu tenho que dar essa chancela do jogo pro Lucas Lima. O Lucas Lima, que foi o jogador que pensou demais esse jogo, esteve mais ativo, participou e vibrou dos gols da equipe do Fortaleza. Então, eu vou deixar o Silvio Romero hoje um pouquinho de lado, e vou deixar aí esse prêmio, né, de melhor da partida pro Lucas Lima. Beleza, Lucas Lima, o nosso melhor do jogo hoje na avaliação de Hugo do Vale. E quem te decepcionou? Quem você apostou, achou que seria, conhecia já, não sei, enfim, mas foi o pior do jogo, seja do lado do Fortaleza ou também do lado do Vitória. Acho que tá mais pendente pro lado do Vitória, né? Tá pendendo mais pro lado do Vitória. E aí, o que você acha que foi o pior do jogo, já que o melhor foi o Lucas Lima do Fortaleza? Na equipe do Fortaleza, a gente não dá nem pra poder dizer, né, assim, quem foi o pior, acho que o que menos apareceu foi o Sebadios, que foi um jogador bem tímido, né, durante a partida. Mas não comprometeu, né? Mas, cara, é, eu poderia dar até esse título, né, de pior jogador da partida pro Jadson, mas eu vou respeitar a carreira desse jogador. Eu acho que tudo que ele fez durante o nosso futebol brasileiro, eu acho que ele não merece, né, até pelas situações, né, até pelo time. Então, eu vou ficar com o Everton Páscoa, que realmente não foi bem hoje. Inclusive, nos dois gols, achei que ele teve culpa direta, principalmente nos dois gols. O terceiro não, porque foi bem rápida, né, a situação. Mas os dois gols, acho que ele teve participação direta, então vai pro Everton Páscoa. É isso, então. O melhor do jogo, o Lucas Lima, e o pior, o Everton Páscoa. Então, aí, a gente para agora e tenta ver se... Aquela dinâmica que eu gosto de fazer. Se você contrataria alguém do Vitória pro Fortaleza, caberia alguém dessa equipe do Vitória que você vê jogando hoje com a camisa do Vitória no Fortaleza, ou não? Ninguém salvou hoje, Hugo. Cara, o Alisson Santos é um jogador interessante da equipe do Vitória. Acho que é um garoto que vem da base. A gente falava, né, no começo da transmissão sobre o time de 93 do Vitória, que foi pra final com a equipe do Palmeiras, e a gente destacou vários jogadores que vêm da base. O Vampeta estava naquele time. O próprio Paulo Isidoro também vem da equipe do Vitória. O Dida, goleiro. Então, pra poder agraciar essa base do Vitória, que tem alguns jogadores que ainda têm frutos, acho que o Alisson Santos, né, acho que é o jogador pra poder a gente destacar. Eu contrataria esse jogador até pra poder trabalhá-lo. E estando no Fortaleza, por exemplo, seria uma ótima oportunidade pra ele. É isso. Então, Alisson Santos aí, o destaque do Vitória, que caberia nessa equipe, nesse elenco do Fortaleza. Só uma dinâmica que a gente faz aqui, até pra pensar, até pra tentar descobrir alguns novos talentos, digamos assim, que poderiam se encaixar aqui no nosso futebol cearense. Se você gostou do nosso pós-jogo, deixa o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal. É sempre muito bacana ter a sua interação. Deixa os seus comentários aqui embaixo também, na aba comentários no vídeo, né, do nosso pós-jogo, que é muito bacana. Deu Fortaleza, 3x0 pra cima do Vitória. Jogo da volta dia 12 de maio. Agora o Fortaleza joga o Campeonato Cearense, os dois jogos, né. Ida, na sexta-feira, 9h35, o mando de campo é do Calcaia, na Arena Castelão, claro. E na volta, domingo, seis e meia da noite, o mando de campo do Fortaleza, os jogos da final, das finais do Campeonato Cearense, começam a ser decididos, que serão decididos, que será decidido o Campeonato Cearense neste final de semana. Então, mais uma vez, peço pra deixar o like e se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!